Até o norte do estado, porque nós já passamos quatro meses, né, o Maicon Costa, daquele acidente que tirou a vida de 19 pessoas na 376, que é a 101, no Paraná. Eles estavam vindo aqui para Santa Catarina, vocês lembram? Era aquele pessoal que vinha de Belém do Pará, né, o Maicon Costa. E agora foi concluído o inquérito, a polícia já chegou às causas do acidente. Uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, ótima noite para você e a todos. Exatamente, inclusive, as polícias do Pará e do Paraná fizeram uma operação para cumprir 15 mandados de busca e apreensão de documentos e equipamentos que vão ajudar nas investigações. É uma coleta de provas relacionadas ao acidente. Esse material vai passar por perícia. Segundo a investigação, o motorista do ônibus é apontado como um dos principais responsáveis pela tragédia. Inclusive, a polícia informou que a contratação dele aconteceu de forma irregular. O nome do motorista não consta na listagem da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os delegados que tocam essa investigação, um do Paraná e outro do Pará, deram uma entrevista sobre o caso. A gente vai ouvir agora o depoimento do delegado Edgar falando sobre a situação do motorista. Veja só. Os relatos das testemunhas e das vítimas sobreviventes são confirmados com os laudos periciais, que também apontam excesso de velocidade durante o trajeto, chegando o veículo a atingir a velocidade de 114 km por hora minutos antes do acidente. E aproximadamente 250 metros antes da morena de contenção, o veículo estava com uma velocidade de 96 km por hora. Ou seja, mais de 50% da velocidade permitida para a via, que é de 60 km por hora. Em depoimento inicial, o motorista disse para a polícia que a falta de freios foi o que causou o acidente. A perícia conseguiu derrubar essa tese, como a gente viu na entrevista do delegado. Agora, um outro delegado, é o delegado Leonardo, do Paraná, falou sobre um outro motivo, que também tem relação com o acidente, que é a falta de conservação do veículo. A polícia também conseguiu identificar a atuação de uma organização criminosa que transportava clandestinamente pessoas da região norte e nordeste para o sul do país. Pessoas que vinham para cá em busca de uma vida melhor. Vamos ver. Nós verificamos que o veículo automotor, através de perícia do Instituto Criminalística, apresentava péssimas condições de uso, com pneus carecas, limpadores arriados e com seu sistema de freio totalmente prejudicado. Dos seis tambores de freio, apenas um funcionava de forma adequada. Essas empresas, elas se utilizavam de uma liminar concedida a uma delas para realizar um esquema fraudulento, em que havia confusão, uma confusão dolosa das pessoas jurídicas envolvidas, e com isso ficasse impossível, tanto dos usuários identificarem qual era a pessoa jurídica responsável pela viagem, como também para o poder público realizar essa fiscalização. Essas viagens eram realizadas totalmente em desconformidade com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em desconformidade também com a legislação vigente. Legenda Adriana Zanotto